As imagens que você verá a seguir são reais. Este programa pode não ser adequado a alguns telespectadores. Durante anos, ouvimos as histórias arrepiantes sobre abdução alienígena. Vítimas foram arrancadas de suas camas na calada da noite, torturadas e submetidas a experimentos. Eles te levam e você some. Ninguém sabe. Mas alguns abduzidos acreditam que seus captores alienígenas deixaram alguma coisa para trás. Evidências assustadoras cirurgicamente inseridas em sua própria carne. Um implante alienígena. E neste episódio, vamos conhecer o médico que os extrai. O que você vai ver são incríveis imagens reais de um cirurgião que retira implantes alienígenas em ação. A remoção de um objeto extraterrestre. E a explicação científica que poderia revelar o objetivo da abdução alienígena no planeta Terra. Essas coisas não são desse mundo. Prepare-se para conhecer os segredos extraterrestres mais importantes já revelados. Conheça agora o mistério por trás destes implantes alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas. Expondo os maiores segredos do planeta Terra. Thousand O's, Califórnia. É só mais um dia normal na ANS Research Incorporated. O Dr. Roger Lear se prepara para operar um paciente. Mas esta cirurgia é diferente de tudo o que você já viu. Este paciente tem um corpo estranho dentro dele. Algo que ele e o médico não acreditam ser do nosso planeta. A cirurgia foi planejada para remover um implante alienígena. E as imagens que você vai ver são reais. Implantes alienígenas são muito raros, mas foram relatados por vários abduzidos. Segundo eles, os implantes são pequenos e geralmente são metálicos. Na verdade, eles costumam aparecer em radiografias como objetos metálicos. E podem ser encontrados em qualquer parte do corpo. Nos braços, nas pernas e até mesmo no cérebro. No meio do cérebro. O Dr. Lear dedicou sua vida a pesquisar e investigar implantes alienígenas. Eu sou o Dr. Roger Lear e a minha especialidade é a cirurgia podiátrica. Eu dediquei os últimos 30 anos da minha vida à remoção de objetos de pessoas que foram abduzidas. Conhecido mundialmente por seu trabalho, o Dr. Lear acredita que esses objetos são inseridos nos seres humanos por extraterrestres. E os achados de suas operações falam por si. Mas como esses pacientes supostamente receberam esses implantes? Durante um contato imediato de quarto grau. Os avistamentos de OVNIs geralmente são classificados em uma escala de contatos imediatos. Um contato imediato de primeiro grau é quando você tem uma testemunha ou múltiplas testemunhas que avistam um objeto no céu. Um contato imediato de segundo grau é quando você vê o objeto e também as evidências físicas deixadas por ele. No contato imediato de terceiro grau, você não só vê o objeto e as evidências deixadas, mas também os ocupantes dentro ou fora do OVNI. Mas um contato imediato de quarto grau acrescenta um elemento apavorante. A testemunha é abduzida por seres alienígenas. Os relatos de abdução alienígena explodiram durante o século XX. Mas as evidências indicam que isso tem acontecido há milhares de anos e continua acontecendo até hoje. Estudos ufológicos calculam que 4% da população mundial, quase 280 milhões de pessoas já sofreram uma abdução alienígena. Mas apenas metade desse grupo teria consciência do que ocorreu. Só porque você não se lembra de uma abdução terrível no passado não significa que ela não tenha acontecido. Muitas coisas acontecem na mente humana quando fechamos os olhos. Nós temos sonhos, nós temos pesadelos, nós temos terrores noturnos. Eles estão só dentro da nossa cabeça ou tem outra coisa acontecendo? Segundo alguns especialistas, as abduções podem ocorrer quando estamos mais vulneráveis. Mas há quanto tempo isso está acontecendo com a raça humana? No século XIX, sonhos apavorantes eram atribuídos a seres demoníacos que surgiam durante a noite. Eles vinham para perturbar o nosso sono. Mas esses seres são mais do que folclore? Essas visões seriam antigos avistamentos de alienígenas que nos visitavam durante o sono? Imagine, você acorda no meio da noite e não consegue mexer as pernas e os braços. Você mal consegue respirar e sente uma pressão no peito como se uma força estranha o pressionasse. Você está morto de medo, mas está totalmente impotente. Você está sozinho, está escuro e você está vulnerável. Eles podem fazer isso. Eles entram sem você ouvir nada porque você está dormindo, inconsciente. E eles chegam, te imobilizam, você acorda, mas já te pegaram. E é assim, eles te levam e você some. Desde que era criança, Mark Routley revela ter sido visitado e submetido a experimentos por criaturas alienígenas. Três entidades estavam no quarto. Eu via todas ao meu redor e eu estava totalmente consciente, totalmente acordado. Mas paralisado de medo. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa para me imobilizar, eu realmente não sei. Mas é disso que eu me lembro. Só sei que alguma coisa foi inserida no meu ouvido e foi isso. Eu estava acordado. Mas nem todos os experimentos alienígenas acontecem dentro da casa da vítima. Alguns dos abduzidos mais famosos de todos os tempos foram levados a bordo de naves alienígenas para experimentos terríveis. E eles têm as cicatrizes para provar. A seguir. Relatos em primeira mão de experimentos extraterrestres levam a um evento incrível. A remoção cirúrgica de um implante alienígena real. Durante décadas, as pessoas relataram encontros inexplicáveis com alienígenas. Levadas durante a noite contra sua vontade. Arrancadas da cama e submetidas a terríveis experimentos. Mas elas foram abduzidas por seres alienígenas? Uma abdução alienígena típica geralmente acontece à noite. A testemunha está dormindo na cama e tem algum tipo de experiência. Às vezes ela começa com a visualização de um alienígena. Outras vezes ela não ouve, vê ou sente que está sendo levada. Vídeos como este, de Pensacola, Flórida, supostamente mostram um ser de aparência alienígena entrando no quarto da vítima momentos antes da abdução. Segundo a vítima, ele acreditava que estava sendo abduzido. Então ele montou uma câmera para registrar provas do que estava acontecendo. Se esse vídeo é real, então estamos vendo um alienígena se aproximar de uma vítima adormecida. Muitas pessoas alegam que esses vídeos de ETs são falsos e podem ser. Mas você não pode questionar provas materiais. Outra coisa que faz um relato de abdução ser verossímil ou valioso são múltiplas testemunhas. Vamos tomar como exemplo o caso do Travis Walton. Arquivo confidencial. A abdução de Travis Walton. O caso de Travis Walton virou notícia em 1975. Na noite de 5 de novembro, ele estava dirigindo para casa com vários amigos que trabalhavam na floresta Apache Seat Graves, no Arizona. Éramos um grupo de sete homens. A gente estava trabalhando nas montanhas, na floresta. Quando ele vê uma luz estranha na floresta, eles param o carro. Walton desce e se aproxima. No mesmo instante, alguma coisa me atingiu. Quando dei por mim, eu vi uns seres em cima de mim. E quando finalmente consegui focalizar, eu vi uma criatura que olhava para mim e eu estava fraco. Dias depois, Walton reapareceu em estado de choque e confuso. Eu não sei quanto tempo se passou e eles falaram, passe a mão no rosto. E eu fiz isso e vi que tinha uma barba de uma semana. E eu fiquei muito chocado quando eles disseram, você sumiu por cinco dias. O fenômeno que Walton vivenciou é conhecido na comunidade de abduzidos como lapso de tempo. O lapso de tempo é um elemento importante do fenômeno da abdução. As pessoas contam que estavam dirigindo quando viram uma coisa estranha. E quando caem, se passaram 20 minutos ou então duas horas, em alguns casos, até dias. Mas só porque a vítima sofreu um lapso de tempo durante a abdução, não significa que lembranças aterrorizantes não voltarão para assombrá-la. Arquivo confidencial. Lembranças de uma abdução. Neste vídeo, a especialista em hipnoterapia, Yvonne Smith, conduz uma regressão hipnótica. O homem que recorda sua abdução sofreu recentemente um lapso de tempo. Os impactos mentais dessas supostas abduções podem revelar o que acontece a bordo das naves alienígenas. Mas alguns casos também são caracterizados por evidências mais físicas. Muitas vezes, quando um abducido acorda, alguns dias depois da experiência, ele encontra marcas estranhas no corpo, que não estavam antes lá. Geralmente, são bem profundas, como se alguém tivesse cortado um pedaço de carne. Mas elas logo cicatrizam. E o aparecimento súbito dessas marcas e o processo de cicatrização desafiam a explicação médica lógica. Os médicos têm estudado essas cicatrizes na esperança de descobrir a finalidade dessas abduções intrigantes. Mas a pista definitiva para entender os objetivos dos alienígenas estaria escondida no próprio corpo de suas vítimas? Quando se lida com provas físicas em casos de abdução, você não acha só as cicatrizes e as evidências físicas fora do corpo. Você também acha mais evidências dentro do corpo. Encontrado dentro do corpo de alguns abduzidos, há um objeto estranho, sem uma explicação para sua finalidade ou origem. Estes objetos poderiam ser o que médicos e investigadores chamam de implantes alienígenas? Se os implantes alienígenas são essenciais para entendermos a experiência de abdução, então o médico que está removendo esses implantes é fundamental para essa compreensão. A seguir, o resultado de uma cirurgia para a remoção de um implante alienígena. E o cirurgião que fez o procedimento revela qual seria a verdadeira finalidade desses objetos extraterrestres. As abduções alienígenas são um tema recorrente em romances de ficção científica e filmes de Hollywood. Mas para muitos, é uma realidade aterrorizante. Sem dúvida não faltam histórias de abduções que ocorreram em todo o mundo. Mas o que a gente não tem, na maioria desses casos, são provas materiais que as comprovem. Mas nos casos raros em que elas existem, nós precisamos realmente nos concentrar nelas e ficar atentos. Agora, um médico da Califórnia encontrou provas que poderiam explicar por que os alienígenas estão abduzindo membros da raça humana. E elas estão logo abaixo da pele. Arquivo confidencial. O cirurgião de implantes alienígenas. O Dr. Roger Lear dirige uma equipe de pesquisadores que tentam decifrar o enigma dos implantes alienígenas. Resumindo, nós os achamos em cerca de 10% dos casos de abdução alienígena. Os indivíduos chegam com objetos no corpo que podem ser vistos em radiografias, tomografias e às vezes em ressonâncias. Não tem ponto de entrada, não tem cicatriz, não há como eles terem entrado lá. O Dr. Roger Lear é um pioneiro na pesquisa de implantes alienígenas. Ele é um homem com conhecimento científico, um homem com formação médica, que viu essa anormalidade dentro do corpo humano e sabe que ela não devia estar lá. Investiga isso há anos e acredita que a raça humana está perdendo essa batalha ao ignorar as evidências. O Dr. Lear não acreditava no fenômeno de implantes alienígenas até atender uma paciente que se queixou de ter um objeto estranho em seu pé. Um objeto que ela alegava ter sido introduzido durante uma abdução. Eu faço cirurgias há 25, 30 anos e... Só de olhar para aquilo, era uma coisa muito estranha. A gente nunca tinha visto nada parecido. O objeto tinha a forma de ter, coberto por um revestimento cinza que eu não consegui cortar. Recentemente, Lear e sua equipe realizaram 15 cirurgias com o objetivo de localizar e extrair implantes de seus pacientes. Até agora, eles já removeram 16 implantes. Ele acredita que todos tenham origem alienígena. Estes objetos raramente foram vistos publicamente e possuem estranhas propriedades físicas. Os implantes foram mesmo inseridos por sequestradores de outro planeta? O que vemos aqui é um objeto que foi removido de um corpo humano de um indivíduo que alega ter sido abduzido. E ele contém um material que não é da Terra. A certeza do médico de que esses implantes não são deste planeta não é infundada. Segundo Lear, os implantes foram analisados por vários laboratórios de pesquisa. Entre eles, está o Laboratório Nacional de Los Alamos. Sede do Projeto Manhattan e um dos dois únicos laboratórios dos Estados Unidos autorizados a pesquisar armas nucleares. E as descobertas divulgadas são incríveis. O laboratório produziu um relatório com um grande número de páginas dizendo que a única conclusão a que eles chegaram é que eram amostras de meteoritos. Eu quase caí para trás porque esse é um dos laboratórios mais famosos do mundo. E a única descoberta que eles comprovaram era que elas vinham de meteoritos. Quando um laboratório diz que uma coisa é extraterrestre, é preciso analisar o significado disso. É uma coisa que não é desse mundo. E esse laboratório científico confirmou que um objeto ligado a um relato de abdução alienígena, de uma pessoa que não tinha nenhum motivo para ter um pedaço de meteorito dentro do braço, na verdade teria uma origem extraterrestre. Para mim isso é incrível. Com diversos laboratórios concluindo que os objetos são extraterrestres, a única pergunta que resta é, qual é o propósito desses implantes? É uma pergunta que só o próprio médico pode responder. Em vários casos nós ouvimos os pacientes contarem como se sentiam e era muito estranho porque era quase sempre igual. Eles tinham uma sensação de liberdade. Essa sensação teria surgido pelo fato de os pacientes terem se libertado de um controle alienígena. Além disso, esses implantes seriam uma forma de os alienígenas dominarem a Terra e a raça humana sem sequer pisar no planeta? Se é possível controlar uma população com um dispositivo físico, talvez seja possível usando apenas um microchip. A raça humana precisa escolher confrontar a ameaça da abdução alienígena. Mas se existem implantes sob a nossa pele, essa escolha talvez já tenha sido feita sem nosso conhecimento.